E aí meus amigos, Martial Classics na área! De novo com vocês, mais uma parte aqui, a nona parte de Obscure 2, estamos fazendo o detonado aqui no canal, você que está entrando aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se você curtir, se inscreva no canal para receber as novidades, e lembrando aí de deixar aquele likezinho para ajudar na divulgação do vídeo do canal, ok? Isso é claro se você curtir, então vamos lá, vamos continuar aqui, estou com o Korei e com o Siven, e nós vamos continuar a luta contra os Capirutos, sem muitas delongas, vamos lá! Se você não acompanhou os outros vídeos, está tudo aí no canal, tá? As outras partes, inclusive, é o detonado de Obscure 1, primeiro, que eu por enquanto estou achando bem melhor do que esse aqui. Algumas coisas nesse aqui é melhor, mas em matéria do jogo em si, da história, estou curtindo mais um. Alguma coisa aqui, mano. Um braço articulado sobre o vidro, braço mecânico? Ah tá, aqui é para fazer falta glicerina, bloco de gelo e ácido ascórbico. E ácido ascórbico, vamos lá. Como é que sai aqui? Tudo bem, vamos lá. Mais alguma coisa, estou escutando uns barulhos esquisitos aqui, mano. O que é aquilo ali que está escrito? Ah, eu tenho que procurar uma senha, mano. Não sei que lugar que está, mas tem que achar essa senha. Em algum lugar. Achei a chave de outra. Tem uma chave aqui. Uma pia sem nada. Ah, aqui pula, né? Vai sim, vem. Sai pra lá sim, vem. Nessa aqui agora. Olha lá. Que saco. Deus, não solta nem um coraçãozinho aqui. É, deu para passar, vamos lá. O que é isso aqui? Outra chavinha. Aranha. O brazuca fox é que gosta de aranha. Tá aí, as aranhas estão aí, mano. Não pode faltar, né? Ou pelo menos os bichos que parecem aranha, né? Isso aqui. Ah, a glicerina. Achei. Ixi, parece que estou no mausoléu aqui. Pegando qualquer uma. E acaba a coisa complicando. Opa, coisa boa. Revolver. Deixa eu ver como é que estão minhas munições aqui. Opa. Estou escutando barulho. Estou trancado. Eu não estou achando a maldita da senha. Ver esses capirotos. Agora eu vou serrar no meio, mano. Vamos lá. Aqui é a entrada, né? Opa. Cadáveres congelados. Aqui é a entrada, né? É, deixa eu agora entrar aqui para ver. Ô, louco, mano. O que é isso aqui? Um corpo que já está morto há algum tempo. Vai virar zumbi esse jogo não, né? Opa. Ah, ô, ô, civete. Sai para lá então, mano. Fica longe de mim aqui, caramba. Os caras tem que ficar em cima também. Olha lá. Vai, civete. Tem que ficar longe dele, senão eu acerto ele. Olha lá. Ele está metendo pancada ali. Já estava bem, só. Vai um bloco de gelo nesse armário. Ah, eu vou deixar esse negócio para um capiroto maior, né? Se aparecer um capiroto maior, eu uso. Eu estou achando que agora o jogo vai dar a possibilidade... O jogo vai dar a possibilidade agora de personagem morrer... Mesmo, né? Só que eu não vou ficar... Preocupado tanto igual no 1, não. Eu consegui vencer o jogo sem perder ninguém, né? Agora não. Eu peguei o bloco de gelo. Só está faltando aquele outro. Mas tem que ter uma senha que eu não... Eu não sei onde está a mardita da senha. Bom, estou voltando aqui no sagu. Bom, eu acho que o Steven está muito... Ele está bem arrebentado. Eu vou pegar uma outra... Uma mulher dessa aqui. Deixa eu ver qual que é. Está menos aqui. Vamos lá. Como é que você está? Nossa, essa aqui está... Parece que está pior. Vamos ver como é que ela está. Essa está menos. Eu vou com ela agora, gente. Para ele não falar que eu não estou pegando... Opa, homem. Olha, essa pare... Opa! Essa parede não parece muito sólida. Hum... Uma coisa aqui, galera. De novo? Estou com um bocão, mano. Estou achando que a senha tem que estar aqui. Opa, tem um computador aqui. Ah! Isso não deve ser problema para a May. Para a May é a outra? Caramba... Olha lá. Carga de dinamite. Ah, tá. Eu tenho que explodir. Por isso que ele pediu para eu fazer um explosivo. Então não está explicado, galera. Eu vou... Pegar o Steven aqui. Chamar a May. Sim, preciso de você. Vem cá, minha filha. Vinha. Tá, capa. Eles passam a arma para o outro. Fica até melhor. O outro, você fica trocando, né? Por isso que eu falo. Tem algumas coisas nesse jogo aqui que eles melhoraram. Entendeu? Mas no geral o primeiro ainda está melhor. O primeiro chato era isso. Você tem que ficar passando a arma. Deve ter um inventário só e você distribuir essas armas. Ficar mais fácil. Aqui. Ih, ai, ai. Que vem aqui? Vem aqui. Ah, lá vem aqui você tem chato, mano. Não, não. Ah, acho que é a Einstein. Será que é a Einstein? Que vem aqui você tem chato, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, caralho, tem que ser alacódico 1634, então eu vou ter que pegar alvejante, ácido ascórbico, então os dois com letra A, gelo, aí vai gelar, depois glicerina e soda por último. Então tá nessa ordem aí, se eu explodir tudo, é culpa minha, né? Vamos, 1634, peguei, cadê o capiroto? Quer ver se eu aparecer aqui igual a um louco? Eles é assim, eles brotam nesse jogo. Tô achando que se eu colocar a ordem errada explode tudo, hein, galera. Tem aqui. Tem. Bloco de gelo. Como é que faz pra trocar aqui? Não, não, não. É, alvejante. É, ácido ascórbico. Gela. Dá uma glicerina. E depois a soda. Vamos seguir a dinamite. Vou adicionar a dinamite ao seu inventário. Obrigado. Então agora vamos lá explodir aquele negócio lá, aquela parede. Caramba, mano. Caramba, mano. É o Ken, mano. O Ken tá ficando doido ali, cara. Dá pra você vir aqui, mulher? E não tem um kit médico, não tem nada. Vamos lá explodir aqui o negócio então, vai mandar tudo pro saco. Como é que eu vou explodir esse negócio aqui, mano? Ela explode e não solta o trem, ué. Sai! Seu imbecil. O cara fica isonando pra correr. Brincadeira, viu, cara? Agora eu vou ter que trocar, ele já tá mal ali. Cabeça de bagre. Você tá com o negócio... Você tem que esperar sair da... O primeiro personagem ir na frente pra depois ele começar a correr, né? Chama o... Retardado Sivin aí. Cabeça de tatu. Olha lá, cara. Tá com outra dinamite. Vai fora, manhã. Vou pôr uma arma aqui agora. Vamos lá. Quer ver no arco de 16 vim atacar? Ah, mas você não desce não, meu filho. Desce aí. Tô quase certeza que vai tá vim bicho aqui agora. O ladrudo tá mostrando a câmera por cima, mano. Ah, ele pega. Opa! Finalmente. Vou dar pro Sivin, né? Será que dá pra ele voltar aqui? Ambulances! É a nossa única chance de chegar no campus. Passa a boca. Vou lá pegar o Sivin lá. Tá doente. Vamos passar aqui agora. Ah, dois! Ah, caramba. Deixa eu quebrar isso aqui. Ah, acertou a mulher ainda, mano. Ah, mas eu vou te falar uma coisa, viu, cara. É difícil. É difícil, mano. Usar ele. Deixa eu ver. É, melhorou um pouquinho. Agora, deixa eu ver como é que tá a mulher. Ela tá ruim também. Deixa eu usar o kit médico nela. Oh, mas tem que usar em cima. Aí, curou. Agora tá boa, né? Os dois tão bonzinhos. Agora pode vir os capirotos, tudo pra detonar aqui. O que é isso? Ah, tem um trem ali em cima. Parece que eu vi um negócio brilhando ali. Deixa eu ver. Volta lá. Ah lá. Tem um negócio brilhando ali em cima. Como é que eu vou subir lá? Eu não sei. Eu acho que tem que ser aquele tchão lá que vai pendurando as coisas. Eu vou ter que chamar ele lá. Tá empurrando. Ele empurra essa enconha aqui, mano. Então tem que ser o forte. Ele empurra aquilo ali. Oh, mas que coisa. Eu vou ter que ir lá chamar o... O Siven. O que é mover? Ah, tá. Esse aqui é bom. Ah, que beleza. Tem mais um aqui? Tem mais. Então tem mais um kit médico aqui. Ah, não é pra você não. Que absurdo. Deixa eu só já tentar mover de uma vez. Depois eu levo o kit médico lá pra curar uma daquelas mulher lá. Ah lá. Tá vendo? Uau. Tem uma porta aqui. Estão achando que é uma porta, mano. Mas... Se ele moveu isso aqui... Será que eu não move mais não? Ah lá. Segurar. Tá pra lá, ô tchão. Descer. Pronto. Agora que vamos pegar ele. Vamos empurrar pra cá. Nossa. O lugarzinho chato, viu gente? Oh, pelejando aqui. Que trem chato, mano. Agora aqui. Duas vezes que eu esqueço, na hora que tem que subir, você tem que ficar apertando. Ah lá, a mancada minha é essa aqui, ó. Subir. Tem que ficar apertando. E eu esqueço. Tomado com Lara Croft, né. Dá nisso. Peguei. Vem aqui, finalmente. Agora eu vou pegar essa coisa aqui. Agora eu desço. Agora vamos fazer o processo pra eu chegar lá do outro lado. Volta pra cá, ô. Cível. Vai lá, ô tchão. Lela lá de novo. Vamos lá, core aí. De Croft, você não tem quase nada, mano. Soltar, tá. Pula pro lado de cá. Nossa, cara. Então na hora que ele vai. Ele cai, parece que ele vai. Ele tá pesando 30 mil quilos. Vamos ver aqui. Soltar. Aqui vai dar. Vou dar soltar. E agora, hein. Aqui, ó. Soltar pro lado. Mas é salta pra lá. Ah, tá. Já sei. Já sei. Já peguei. Já peguei. Já peguei, galera. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Agora vai lá, ó, core. Traz isso aí que põe aí. Pera aí. Deixa eu pular pro lado de cá. Vou apurar aqui. Volta pra ele. Desce aí. Ufa. Vamos lá, filho. Você sabia que a Amy é louca sobre você? Talvez. O que você precisa fazer é ficar vivo. E ela precisa ficar vivo. Eu já posso ouvir as bolsas de casamento já. Vamos só esperar que elas não se tornem a ser bolsas de funeral. Isso do funeral. Opa. Deixa eu... Aqui mesmo. Larga aí, ó. Você vem pra cá agora. Acaba de empurrar direito aí. Subir. Pô, galera. Finalmente cheguei aqui no checkpoint. Que lugar chato, gente. Custei pra pegar aqui o esquema. Mas, perseverante, consegui, cara. Consegui, enfrentei. Consegui chegar até o final aqui. Mas muito chato, mano. Muito chato mesmo. Bom, galera. Eu acho que não tá dando pra acionar o checkpoint ainda, não. Tentando aqui isso. Tô achando que tem que chamar o elevador aqui. Pro Steven vir. Pra os dois terem que estar perto da planta. Pra poder o checkpoint funcionar. Mais essa aí. Ih, vai ter que voltar. Nossa, mas que camerazinha do cão, véi. Levantar. Ah, tá. Eu tenho que pegar ele. Vai aí, mano. Puxa. Tem que ser os dois lá no checkpoint. Porque senão eu não... Não pega. Vai da frente aí. Olha, vai. Aí, agora. Será que dá? Tocar. Deu. Então é isso aí, galera. Chegamos aqui. Não deu pra tocar. Agora dá pra tocar. Então tá tranquilo agora. Ok? Então espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, não esquece. Deixa um like aí pra ajudar na divulgação. Compartilha o vídeo, né? Pra ajudar. Dá pra você calar essa boca aí. Eu tô tentando encerrar. É isso aí, galera. Então... Encerrando aqui. Valeu. Obrigado aí pra quem assistiu o vídeo até agora. Se você curtiu o vídeo, não esquece. Deixa um like aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. Não esqueça das nossas lives. Quarta-feira, às 9h30 da noite. Domingo, 10h30. Sexta-feira, costuma ser 6h. Até a próxima.